Bom dia, meu querido Uno. Quanto tempo? O que é que tá se passando com essa cabeça? Eu sei das injustiças que esse mundo tem feito com você. Vamos sair dessa e ir pras ruas. Lutar por justiça. Tio, eu escuto a voz dos carros. O senhor não acha que se os carros pudessem conversar com o mundo, isso não deixaria as pessoas mais isoladas e individualistas? Eu acho que o ser humano é uma espécie natural, acho. Será que estamos nos transformando em máquina? Precisamos avançar. Aumentar os recursos. Aprimorar as potencialidades. Utilizar os nossos inimigos a nosso favor. Suas festas reviverão novos corvos! Os Kings! GOOOOOO!